Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje não tem rurru no Conversa de Mulher. Joyce está mimindo. Coisas da idade. Olha isso, gente. A idade importa? Joyce. Ai, a idade importa? Elas não estão sabendo, mas por agora começou. Linda, é muito bom. Agora então faz o teu rurru. Ela ficou no sofá porque hoje ela está mimindo. Ai, hoje, né, tem dia que a gente quer um colinho, né, que eu aconchego, não quer. É muito bom, esse sofá adoro. Não, gente. Miga de casa, eu se fosse você, eu viria aqui na TV Boas Novas só para sentar nesse sofá. Sim, sim. Porque esse sofá é muito bom de sentar. Glória a Deus. Muito bom. É verdade. Não é gostoso? Muito renova. Às vezes eu passo refletindo, quando eu passo refletindo aqui, que eu sento aqui no sofá e eu fico, ai, que delícia esse sofá, dá vontade de ficar aqui. Às vezes até a Joyce deita direto ali, já viu? Já, já. É, é. Não, a minha amiga me encedeu hoje, não foi quinta. Hoje não, hoje não. Meninas, pastora Gisela Xavier, Joyce Bernardo, pastora Márcia Pineiro, Neide Pires, que nem Salomão, em toda sua glória, não tinha tantas pérolas quanto essa. Azul com o arelo. Começa a ver se. É uma ficha do canarim, todo mundo. Meninas, que bom ter vocês aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Amém, porque sempre é bom demais, né? Muito bom, ainda mais você está tratando de idade hoje, né? É, nós, né? Nós, que Deus é que é essa. Ó, você é super bem-vinda também no nosso espaço feminino. Quero dizer que você é uma bênção e ter a sua companhia, ter você por perto, nos ajuda muitíssimo, nos acolhe e é bênção pra gente. Saber que você aqui é inspirada a viver suas próprias experiências com Deus. Saber que você aqui é fortalecida, edifica a sua vida, pensa, reflete sobre os conteúdos da palavra, isso é uma satisfação enorme. Meu coração fica muito feliz. Essa semana, eu fazendo minhas caminhadas, eu estava orando por vocês. E nas minhas orações, eu orei a que o Senhor esteja o tempo todo fortalecendo a vida de vocês, inspirando vocês a estarem cada vez mais próximas dEle, se fortalecendo nele, se edificando nele, porque Jesus é tudo, é tudo. O mais é acrescentado na nossa vida. Eu queria mais uma vez dizer que se você lembrar, coloque aí nas suas orações, nós estamos intercedendo pela Áurea. A Áurea é uma querida artesã que está passando por uma etapa de saúde e a gente tem intercedido por ela. A Carla também precisa muito das nossas orações, se você puder lembrar da Carla e da Áurea. E a todas que desejam que seus nomes estejam aqui, também podem enviar. Tem muitas outras que elas pedem que eu esteja orando e eu estou orando e intercedendo junto com você, porque a oração feita aqui não é apenas por você, porque eu não quero de jeito nenhum que você dependa de mim. Você tem que depender de Jesus. Portanto, a sua oração é tão poderosa quanto a minha. Nós estamos orando juntas, então eu oro com você. Não é só por você, é com você que você tem autoridade. Você é filha de um Deus que te ouve. Em todo o tempo Ele te ouve. Você crê nisso? Isso faz sentido para você? Isso mesmo. Meninas, hoje nós vamos orar uma palavra que é bênção para a gente. Diante de tantas coisas que a gente sabe que é difícil, é complicado, às vezes a gente... Eu, essa semana, estava orando por uma mãe que me passou uma mensagem pedindo oração porque ela vive uma questão com o filho adolescente. E a gente olha para algumas situações da vida da gente e a gente diz assim, nossa, como isso é difícil, como isso é complicado. A gente até chega a usar a palavra impossível. Ah, impossível que esse filho reaja de uma outra forma. Impossível que esse cenário mude. Impossível que a minha situação financeira fique ajustada. Impossível que eu consiga me adaptar a essa situação. Impossível, impossível, impossível. Peraí, que tal a gente, num exercício de fé, com a mente de Cristo, dar uma parada com essa palavra proferida de descrença, dar uma eliminada nessa palavra que é contrária à vontade de Deus e colocar em ação, a partir da nossa confissão de fé, o seguinte. Uma palavra do anjo do Senhor, a Maria. Olha, Isabel, sua prima, ficou grávida. Ela que já é de avançada idade ficou grávida. Pois é. Sabe por quê? Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ora, mas como é que diante dessa enfermidade, desse caos, de toda essa limitação dessa enfermidade, você consegue reagir, você consegue estar de bom ânimo, você consegue estar revigorada, porque nada é impossível para o Senhor. Como é que você olha e diante de tantas restrições econômicas, você consegue estar de cabeça erguida, vou reduzir o meu estilo de vida, mas vou estar com o meu foco, porque o meu alvo é Cristo. O meu estilo de vida não traduz minha felicidade. Eu vou colocar aqui o estilo de vida de Cristo na minha própria vida e vou viver em alegria, porque nada é impossível para o Senhor. Você pode mudar o seu estilo de vida, você pode reagir a situações difíceis, você pode estar diante de um vício e dizendo assim, esse vício, esse hábito destrutivo é impossível, porque existem questões químicas no meu corpo, o cigarro já modificou toda uma questão química no meu corpo, mas o que é difícil para o homem, impossível para o homem, não é impossível para o Senhor. Você pode mudar a sua fala, a sua confissão, você não vai estar sendo negligente, você não vai estar sendo irresponsável, você não vai estar sendo burro na fé, a sua fé inteligente, a sua fé fala, a sua fé pensa, a sua fé ouve, a sua fé age, a sua fé em Deus. Ela tem poder para mudar o seu discurso agora. Pois é, o cigarro não tem autoridade sobre a minha vida. O Ministério da Saúde adverte. Tudo bem, só que o cigarro não vai ser o meu Senhor, porque nada é impossível para o meu Deus. Eu estou diante de uma situação difícil de saúde? Nada é impossível para o meu Deus. Começa a colocar a sua fé através da sua fala em ação. A declarar, está difícil? Está difícil, mas o Senhor é aquele que faz eu ver coisas que, sem fé nele, sem ter ele no meu coração, eu não poderia ver. Você pode acatar esse convite do Senhor Jesus? Você pode abraçar essa verdade e dizer, ela é a minha verdade, é essa verdade que vai me cobrir, é essa verdade, eu vou andar nela, eu vou viver nela. Nada é impossível para o meu Deus. Não há situação difícil que você não consiga passar com Ele. Você pode passar qualquer coisa com o seu Deus, porque Ele faz você andar de forma segura com Ele, mesmo num terreno lameado, mesmo numa situação complicada. Você sabe, eu estou aqui falando com você, sabe por quê? Porque nada é impossível para o Senhor. Aleluia. É verdade. Na realidade, se eu fosse contar com o natural, eu não poderia estar aqui, agora, falando com você. Mas nada há, nada é impossível para o nosso Deus. Isso faz sentido para mim e eu te convido a que faça sentido para você. Quando eu falo isso, eu estou querendo que você pegue essa palavra e dizem, vai fazer sentido, porque eu vou acatar essa palavra no meu espírito. Eu vou tornar essa palavra a minha realidade, a realidade que vai mover meus pensamentos, vai trabalhar minhas motivações, vai mudar a minha forma de ouvir, vai mudar a minha forma de refletir sobre o que eu tenho refletido. Esse filho adolescente, você vai olhar para ele e vai ver que é só uma fase. E essa fase, você vai estar capacitada com o Pai para lidar com todas as dificuldades dessa fase. entendendo que nada é impossível para o Senhor. Deus é muito bom, querida. Ele não falha. Ele é único, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você ora com a gente? Pai, nós te agradecemos. No nome de Jesus, Salvador Jesus, Senhor Jesus, não há ninguém que se compare a Ti. Tu és único, Tu és verdadeiro, Tu não falha. Mesmo que nós sejamos infiéis, Tu continua fiel. Mesmo que a gente fale, o Senhor não falha. Por isso, nada é impossível para o Senhor. O ânimo não é impossível para o Senhor. A força não é impossível para o Senhor. O vigor não é impossível para o Senhor. A cura não é impossível para o Senhor. A salvação não é impossível para o Senhor. E nós nos apoiamos em Ti, o Deus dos impossíveis. Aquele que Tu pode, aquele que em tudo age, Tu és soberano. Então o mérito é todo Teu, Senhor. A glória é toda Tua, Senhor. A honra é toda Tua, Pai. Porque Tu é aquele que abre a porta. Tu é aquele que diz o sim e o amém. Tu é aquele que nos dirige. Tu és aquele que traz a inspiração quando não existe nada. Tu és aquele que faz dessa mulher que foi abandonada pelo marido. Uma mulher forte. Uma mulher habilitada. Uma mulher renovada. Uma mulher inspirada a continuar a caminhada. Porque Tu é aquele que traz aquilo que não existe na vida dela. Tu és o Deus do impossível. Tu é aquele Deus que faz essa mãe olhar para esse filho que ela não pode enxergar quase nada. Mas em Ti, ela começa a enxergar que é só uma fase que vai passar. E ela é capacitada por Ti a estar ajudando, abençoando, edificando, consolando, acolhendo esse filho, Senhor. Tu és aquele que dá uma visão nova a essa esposa. Tu és aquele que dá uma visão abençoada, criativa a essa mulher que trabalha. Tu és aquele, Pai, que faz o que nós não podemos fazer. Amém. Por isso declaramos nossa dependência de Ti. Amém. Total dependência de Ti, querido. Total dependência de Ti, querido. Nós te agradecemos porque Tu vais nos dirigir, nos orientar, nos mostrar o que precisamos ver. Porque Tu és o nosso Pai. Amém. O nosso descanso. Amém. O descanso é impossível? Para a gente, para a gente, para Tu, é totalmente possível. Tu és o nosso Pai. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Porque a nossa esperança está em Ti. Amém. 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 Eu não consegui pensar nessa situação, como foi que eu saí disso. Foi o Deus do impossível, Aleluia, que te trouxe no colo e te conduziu em vitória. Essa tempestade vai passar. E o mais bonito disso, a boa notícia pra você, é que mesmo que essa luta passe, o Deus do impossível, ele não tá contigo só por causa da luta, ele tá contigo pra sempre. Ai, Aleluia. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.